A gente trouxe aqui pro programa um recadinho de um participante do Masterchef pra você, acho que você vai gostar. Acho que você vai. Olá, tudo bem? Estou passando aqui pra expressar todo o meu carinho por esse cara de cabeça colorida aí que desde o começo do programa impactou muita gente aí com o seu visual e que durante todo o convívio a gente viu realmente o coração enorme que esse cara tem e todo o carinho que ele leva ali à confeitaria, que a gente foi vendo toda a evolução em cada episódio. Então por isso, cara, eu te desejo aí todo o sucesso, que essa trajetória do Masterchef faça diferença na sua vida e que a gente possa ter oportunidade aí de realmente se reencontrar e ainda mais provar essas iguarias que você realmente tanto domina que é a confeitaria. Então, meu amigo, sucesso. Fica com Deus. Um grande abraço, hein? Ah, fofo demais, Jazon. Ah, eu sou... eu... eu falo que assim, o Masterchef ele traz relações pessoais que a gente não esperava, assim, porque quando eu cheguei lá no programa, assim, uma das últimas pessoas que eu imaginei que eu seria tipo amigo, amigo, seria o Jazon, sabe? E daí quando eu vi no programa, ele era uma pessoa que super... estava me apoiando e sempre estava do meu lado. E de Lady, parece que vi também. A Genesca, que eu acho que a Genesca no... ela foi assim, sofreu muito hate gratuito, porque ela é uma pessoa maravilhosa, gente. A Genesca não merece, sabe? O que aconteceu, assim, das pessoas. Mas ela é uma pessoa muito boa que me apoiou muito também, assim. Tem o Mário, o Daniel também. Tem muita gente, assim, que estou levando no coração.